O serviço do corpo de bombeiros é chamado para atender um caso de lesão corporal na noite desta segunda-feira dia 28 Nas imediações do posto de combustíveis Xabocão, às margens da BR-230 em Sousa No local, um homem identificado por Rildo Marques do Nascimento, 48 anos, Hugo Nego Rildo Apresentando um sangramento muito forte na cabeça Conforme informações da guarnição da polícia militar Um elemento chamado por Benedito teria sido o autor da lesão corporal O acusado de posse de um cacete conseguiu acertar a cabeça de Nego Rildo Causando lesão no couro cabeludo da vítima O motivo da lesão corporal, uma velha rixa entre os envolvidos Dias atrás, Nego Rildo teria aplicado uma cacetada na cabeça do Benedito Que ficou alguns dias hospitalizado Na noite desta segunda-feira, foi a vez da vingança O autor da lesão corporal fugiu da ação policial Enquanto a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Sousa Pela equipe dos bombeiros O autor da lesão corporal, uma velha rixa entre os homens e 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 os homens Obrigado.